Vai avisar que vai dar caô porra Gelo Garmin que leva de São Paulo Putaria brava dele mesmo E aí o DL e Eric Ru Você é louco e cachorreira Vai, 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 vai Quer fumar um beque Quer ficar bem louca De balinha Quer ficar bem louca Já tá gravando Quer ficar bem louca De balinha Doida pra sentar 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 Quer fumar um beck Quer ficar bem louca, de balinha Quer ficar bem louca, de balinha Quer ficar bem louca, de balinha Duida pra sentar Senta o contrário Vai, vai, cair na vara Vai, cair na vara Vai, cair na vara Vai, cair na vara E aí, DLR divulga Cê é louca, hein, cachorreira Vai, cair na vara Vai, cair na vara